Por causa da pandemia, muitas pessoas tiveram que adiar o sonho de realizar uma festa de casamento. Mas a nossa equipe de reportagem acompanhou um casal que teve a sorte de fazer a cerimônia no último fim de semana antes das restrições, isso lá em 2020. A festa foi realizada na Ilha do Mel, que alguns dias depois fechou para a entrada de turistas. Agora, com a ilha reaberta e a maioria da população vacinada, o setor de eventos começa a se movimentar novamente. E a tendência de Destination Wedding, que é viajar para um local para celebrar a União, já traz impactos positivos para o turismo regional. Era março de 2020, quando ninguém imaginava que em poucos meses estaríamos todos usando máscaras e vivendo uma pandemia. Acompanhamos os preparativos para a festa, que começaram ainda em Curitiba, com a compra e o transporte das flores. O casamento a gente já preparou ele há uma semana atrás, todos os itens que a gente ia precisar, montou e remontou ele e agora é para valer. Então a gente vem buscar as flores na sexta-feira, pega elas fresquinhas aqui do nosso distribuidor. No trapiche da pousada de Guilherme, em Pontal do Sul, alguns convidados começavam a embarcar para a Ilha do Mel já na sexta-feira, para o jantar oferecido antes da cerimônia, que seria apenas no sábado. O chamado Destination Wedding movimenta a pousada onde acontece a festa, outras hospedagens ao redor que recebem parte dos convidados e ainda os bares e restaurantes do local. Porque geralmente são casamentos grandes que têm a necessidade de uma quantidade maior de hospedagem, que a pousada que está fazendo evento não possui. Hoje a nossa hospedagem, 90% hospedados hoje na Plâncton são convidados desse casamento que vai ter este final de semana. A expectativa dos noivos para a cerimônia pé na areia era grande. O evento não é só aquela noite, aquela festa. Para a gente o nosso casamento já começou quinta-feira, porque a gente está aqui desde quinta a sexta, sábado, domingo, pós, vai ter pré, vai ter pós casamento. E acho que o mais importante é a experiência que a gente está conseguindo entregar para os nossos convidados. Expectativas atendidas. O dia estava lindo. Na maioria das cerimônias feitas à beira da praia, o horário escolhido é o fim da tarde, entre 4 e 5 horas. Quando o sol está se pondo, a iluminação deixa o cenário ainda mais bonito. Por aqui está tudo pronto. Só falta aguardar a chegada da noiva. O casamento foi emocionante. O cenário, o ritual, a informalidade, os amigos e a família ao redor. Momentos que ficaram eternizados, de forma muito especial, na memória de todos os que participaram daquele evento. E dois anos depois, a gente voltou aqui para conversar com a Fernanda e o Eduardo, para saber como foram aquelas lembranças de uma cerimônia de casamento que foi um marco na vida de vocês, porque mudou tudo. Nós acompanhamos a cerimônia, gravamos uma reportagem lá e depois daquele fim de semana, tudo mudou, né? Tudo. Foi a última festa sem máscara, sem preocupações e foi uma festa linda, que foi o presente de vocês. Foi. Fez um dia lindo e depois, pessoal, os nossos convidados costumam dizer que foi como se fosse uma despedida do mundo antigo para o novo mundo, né? Então, foi muito satisfatório, né, amor, para a gente poder ver. Sim, foi literalmente uma mudança, como você falou, né? A gente estava acostumado a um modo de vida e de uma hora para a outra, naquele sábado, as coisas mudaram para todo mundo. O casal conta que quando Eduardo pediu Fernanda em casamento, a condição foi fazer a festa na Ilha do Mel. A decisão garantiu a eles e aos convidados a oportunidade de conviver e curtir um reencontro durante praticamente três dias. Quando eu conheci a Ilha do Mel, em 2017, se eu não me engano, com ela, né, a primeira vez que eu estive lá, eu não sei explicar. Mas alguma coisa, quando eu boto o pé na areia, me dá uma sensação de que, puxa, eu pertenço a esse lugar, gosto de ir lá, fico à vontade lá. Talvez pelo fato de não ter muita coisa urbanizada, estar descalço o pé na areia. Então, tem uma conexão com a natureza, para quem acredita nisso, de energia, que é super legal. Você fica despido de máscaras, né? E aí, eu acho muito legal, porque eu estou lá, eu me sinto com muita vontade. Então, quando eu convidei e pedi a feira em casamento, né, sugeri, vamos colocar assim, né, que fosse feito na Ilha do Mel, que é um lugar que eu me sinto muito conectado e com muita vontade. E acho que a gente foi um evento bastante informal, que as pessoas ficassem à vontade, em conexão com a natureza e com a temática budista, que a gente gosta também, naturalmente, né, que a ilha tem um pouco dessa característica, né. A pousada já começou a receber novos eventos, e os empresários e comerciantes da Ilha do Mel estão animados com a retomada. A Ilha do Mel, então, é um paraíso super preservado, com praias desertas, um lugar ideal para fazer casamentos, eventos. É uma experiência incrível para os convidados que vocês vão estar proporcionando, trazendo eles para a ilha e permitindo essa experiência num lugar, assim, tão natural, mas com uma estrutura tão boa, com serviços tão bons, com qualidade em tudo. A cerimonialista da festa de Fernanda e Eduardo já tem mais de 70 eventos fechados para este ano. São festas de 2020, 2021 e as de 2022. O Destination Wedding é uma grande aposta neste momento, pois une a vontade do encontro social com a vontade de viajar. Os casamentos ao ar livre, sim, estão sendo bem procurados, claro, porque ainda muitas pessoas têm esse receio, né, de estar colocando todo mundo confinado no mesmo lugar, e até pelo distanciamento, as casas ao ar livre, as chácaras, elas sempre têm um tamanho um pouco maior de terreno em si, que a gente consegue estar separando mais as pessoas. Então, sim, cresceu bastante o número de casamentos para locais ao ar livre, mas principalmente para Destination Weddings, porque as pessoas estão sedentas por fazer eventos, por festejar, por comemorar, mas elas também estão sedentas por viajar. E com Destination a gente consegue agregar, né, somar uma coisa à outra.